Quem sabe andar? Quem sabe andar? Quem sabe andar? Por que que tem um cachorro pra viver amarrado desse jeito? É, menina! Tem um olho da minha mão, olha! Eu nunca vi isso! Eu nunca vi isso! Eu nunca vi isso! Ela não é brava! É com fome! Meu Deus do céu! Olha isso! Olha a morte de fome, Matheus! Calma, meu bem! Você acha que é normal isso? Você acha que é normal o que eu faço pra ter um sujeito? E aí E aí E aí E aí Nem sabe andar! Nem sabe andar direito! Nem sabe andar! Por que que tem um cachorro pra viver amarrado desse jeito? Tem um olho da minha mão, olha! Eu nunca vi isso! Eu nunca vi isso! Ela não é brava! Ela não é brava! Olha! Meu Deus do céu! Olha isso! A tua morte de fome, Matheus! Calma, meu bem! E aí 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 Para, Pedro! Coisas comprei pro meu carro na Shopee! Isso aqui, rapaziada, ó! É uma seta interna pro retrovisor do carro! Vou mostrar aí pra vocês como é que eu vou fazer a instalação! Pra fazer a instalação a gente vai precisar tirar esse espelho aqui e essa capa traseira, beleza? Vai puxar aqui, ó! Vai vir com uma espátula de plástico, ó! E vai puxar esse espelho pra fora! Ele vai sair, tá vendo? Tirou o espelho do suporte? Agora vamos instalar a seta! Tirou a capa, ó! Vai vir aqui nessa parte de trás, vai ter um material colado aqui, ó! Você vai olhar o lado que acerta, o lado de fora e vai descolar esse protetor aqui, ó! Então, lado do LED pra fora, tá? Você vai colocar atrás desse material aqui, ó! Dessa cola aqui, ó! Vai colocar aqui, ó! E vai fechar! Feito isso, vai passar os fios aqui e vai encaixar o espelho novamente! Passa os fios aqui por trás pra poder fazer a ligação! Passou o fio aqui, você vai ligar cada lado aqui e um plug do retrovisor! Se o seu tiver pisca, tá? Se o retrovisor do seu carro não tiver pisca você vai puxar o fio lá e vai ligar no LED pro seta! E a alegria, ela começa com 100 mil no bolso! O crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo! Meio milhão no quadro! Coisas que eu comprei pro meu carro na Shopee! Isso aqui, rapaziada, ó! É uma seta interna pro retrovisor do carro! Vou mostrar aí pra vocês como é que eu vou fazer a instalação! Pra fazer a instalação, a gente vai precisar tirar esse espelho aqui e essa capa atrás dele, beleza? Vai puxar aqui, ó! Vai vir aqui uma espátula de plástico, ó! Pra tentar que ele tá fora, ele vai sair, tá vendo? Tirou o espelho do suporte? Agora vamos instalar a seta! Tirou a capa, ó! Vai vir aqui nessa parte de trás, vai ter um material colado aqui, ó! Você vai olhar o lado que é a seta, o lado de fora e vai descolar esse protetor aqui, ó! Então, lado do LED pra fora, tá? Você vai colocar atrás desse material aqui, ó! Dessa cola aqui, ó! Vai colocar aqui, ó! E vai fechar! Feito isso, vai passar os fios aqui e vai encaixar o espelho novamente! Passa os fios aqui por trás pra você poder fazer a ligação! Passou o fio aqui, você vai ligar cada lado aqui no tube do retrovisor! Se o seu tiver pisca, tá? Se o retrovisor do seu carro não tiver pisca, você vai puxar o fio lá e vai ligar no relé de seta! Coisas que eu comprei pro meu carro na Shopee! Isso aqui, rapaziada, ó! É uma seta interna pro retrovisor do carro! Vou mostrar aí pra vocês como é que eu vou fazer a instalação! Pra fazer a instalação, a gente vai precisar tirar esse espelho aqui e essa capa traseira, beleza? Vai puxar aqui, ó! Vai vir com uma espátula de plástico, ó! Vai puxar esse espelho aqui! Estão todos dizendo que esse é o tênis mais confortável do mundo! Ele é macio, flexível! A Chevrolet anunciou essa semana um recall da nova Tracker porque os pré-tensionadores do cinto de segurança podem causar um incêndio no caso de uma colisão! Você sabe o que é um pré-tensionador do cinto de segurança? Você sabe quais são os modelos envolvidos? O que que isso tá acontecendo? Neste vídeo eu vou te explicar detalhe por detalhe tudo que tu precisa e quer saber sobre isso! Bom, meus amigos, faz alguns dias, já que alguns sites de notícia de automotiva já vêm divulgando que a Chevrolet ia trancada a entrega das novas Tracker pros clientes finais e mesmo quando tava disponível no pátio da concessionária não tava podendo entregar este veículo e o motivo ninguém sabia estavam só especulando a respeito e tal até que no final dessa semana o Lattin & Capital divulgou uma nota explicando que durante alguns testes de colisão eles detectaram a possibilidade de incêndio na coluna B coluna B é a segunda, a coluna A é aquela primeira do para-brisa, a segunda é a B aqui por causa do pré-tensionador do cinto de segurança Bom, vamos lá, deixa eu explicar o que que é o pré-tensionador quando é que ele nasceu, pra que que ele serve e tudo mais por que que tá dando esse risco aí e quais são os modelos envolvidos no caso desse recall da Chevrolet Agora, só lembrando vocês que a Pneu Store dá 5% de desconto no caso de compra de pneu zero quilômetro pro seu carro 7% caso seja moto basta tu usar os nossos cupons OP sincera pra carro OP moto pra veículo de duas rodas e o melhor, eles oferecem um serviço de montagem na tua casa no teu trabalho digamos que facilita bastante a tua vida tu não precisa te deslocar até alguma loja não precisa perder tempo com isso vale a pena, os serviços deles são muito bons os pneus são ótimos e os preços melhores ainda Bom, vamos lá, o cinto de segurança todo mundo conhece vocês sabem que hoje em dia é utilizado esse cinto aqui padrão que tem 3 pontos, ou seja um ponto aqui em cima, um ponto lá embaixo o terceiro ponto está aqui aonde prende a fivela ele é do tipo subabdominal e também peitoral né segura o teu corpo pra evitar que ele saia polido com painel até mesmo saia voando de dentro do carro em caso de uma colisão mais forte faz algum tempo já que os cintos eles tem um sistema de retenção que se tu puxar muito rápido ele tranca, assim como trancou esse ó mas vocês viram que dá uma certa folga né ó, deu espaço pro meu corpo vir e se jogar pra frente então isso poderia causar algum machucado até mesmo com o próprio airbag que quando ele infla meu corpo tem que estar na posição certa pra evitar que o airbag cause mais danos do que me proteja né então faz também mais ou menos na época do lançamento do airbag do desenvolvimento do airbag as montadoras desenvolveram um sistema que faz um pré-tencionamento do cinto não é só esse sistema inercial isso aqui basicamente é um peso ali que tem numa roldaninha que quando tu puxa muito rápido ó, as vezes não vai mas se eu puxar muito rápido ele tranca então ela evita que vá mais pra frente mas além de trancar esse sistema de prevenção ele puxa de volta ao cinto então ele não só evita que vá pra frente nem ela puxa pra trás pra garantir que teu corpo esteja na posição certa como é que ele faz isso? tem duas posições que ele é instalado a mais comum eu não posso dizer que é a mais comum mas na linha da AGM na década de 90 início de 2000 é muito comum o pré-tensor estar instalado deste lado aqui do lado da fivela aonde a gente prende aqui tem alguns carros que ele tá preso ou melhor que o pré-tensor ele é colocado no lado que enrola o cinto de segurança como é que ele funciona? basicamente essas peças elas são presas por um cabo de aço pra quê? no caso de uma detecção de um acidente uma colisão né onde tem uma desaceleração muito rápida mais ou menos o mesmo dispositivo que aciona o airbag e muitas vezes é o mesmo dispositivo que aciona o airbag ele detecta que ele precisa puxar o cinto pro lugar então o sistema puxa essa seja o engate aqui da fivela pra barca fazendo com que o teu corpo volte pro lugar ou no caso da coluna B ali ele também tem um cabo de aço que com uma velocidade muito alta ele enrola de volta e puxa o cinto de segurança pro lugar como é que é feito esse acionamento? de duas formas os dispositivos mais simples ele utiliza uma mola já pré-tensionada como se tu tivesse puxado a mola pro lugar e no caso de um acidente ele vai lá e solta a mola essa mola puxa o cabo de aço pra de volta e o teu corpo volta mas a maioria dos carros que tem esse dispositivo não são todos os carros que tem porque não é um item obrigatório mas muitos deles tem ele usa um sistema que é uma câmara de expansão com um explosivo dentro não é um explosivo que vai dar um problema não vai explodir o teu carro é realmente um explosivo bem pequeno que teoricamente não chega a ter contato com o resto do carro mas vocês sabem a ideia do explosivo é o que? ele queima muito rápido e o ar que está ali dentro se expande não só o ar, como até... enfim, o ar se expande efetivamente essa câmara se expande junto com a expansão do ar e ela puxa o cabo de aço e faz a refração pode ser desse lado ou pode ser desse lado aqui o que que o LatinaCab descobriu? que no caso deste específico da Tracker quando acontece esse acionamento pode sair algumas faíscas pode sair faíscas no sentido que isso vai acontecer não existe um risco e essas faíscas podem entrar em contato com o carpete que está localizado aqui na parte da coluna B ou o carpete ou o isolamento acústico o isolamento acústico é uma espuma às vezes uma manta de uma cor diferente meio resta de tudo que é coisa porque realmente o isolamento acústico é feito de material reciclado e essa fazenda em contato com esses materiais ela pode causar um incêndio no veículo bom, tentando já resolver esse problema a GM já está buscando a alternativa já está instalando nos carros que estão nas concessionárias um isolamento anti-chama em volta do pretensionador para que se por um acaso sair essa faísca e for na direção do carpete ou do isolamento acústico ele não cause um acidente bom, devo me preocupar com isso segurança nunca é demais então se tu tem uma tracker deste último modelo dessa última geração que foi fabricada de 25 de outubro até 5 de abril ou seja, praticamente todas vendidas até hoje sim, tu precisa marcar o teu recall entra no site da Chevrolet consulta lá se o chassis do teu carro está envolvido provavelmente esteja e agenda o recall que vai começar a acontecer a partir do dia 13 de maio claro que se for agendar hoje já deve ter um monte de gente que já agendou então o teu vai ficar mais pra frente agora, não é uma coisa muito comum de acontecer existe o risco, mas assim não está acontecendo em todos os casos na verdade, eu nem sei se já aconteceu o Latin Kepler foi preventivo nessa situação porque, claro, já aconteceram vários acidentes com as trackers e eu não vi nenhum relato de incêndio pelo menos não que tenha sido relacionado ao pré-tensionador do centro de segurança ah, eu não falei antes da tracker com certeza é deste lado e não deste aqui como era no caso da GM na década de 90 e nos anos 2000 pois bem, e as outras fabricantes? ninguém detectou nada mas, lembrem-se o fabricante do pré-tensor geralmente ele não faz só pra tracker não faz só pra GM ele faz pra vários modelos pra várias montadoras assim como aconteceu com o caso dos airbags aonde se descobriu que a Takata ela errou não só na fabricação do airbag dos carros japoneses mas pra todos que ela forneceu ou seja, praticamente todos os carros do mundo pode acontecer com as outras montadoras também agora, isso não é uma coisa que eu estou afirmando que vai acontecer por quê? porque depende muito de como ser posicionado o pré-tensor depende muito do isolamento acústico que foi utilizado, do tipo de carpete existem alguns carpetes que eles são anti-chamas o próprio isolamento acústico também claro que os mais baratos eles não são anti-chama ou eles resistem menos a chama do que os isolamentos acústicos os carpetes mais caros enfim tem uma série de fatores que podem contribuir com isso a única coisa que eu digo pra vocês neste momento é se tu tem uma nova tracker a Gendo Recall faça é de graça demora em torno de duas horas e meia e não existe motivo pra te colocar a tua vida e a vida da tua família em risco também bom, meus amigos, eu espero que eu tenha esclarecido pra vocês o que é essa nova polêmica que surgiu no mercado aí e essa é uma questão de polêmica também é uma questão de segurança, né? muitas pessoas nos perguntaram na quinta-feira durante a live e justamente por isso eu resolvi fazer este vídeo aqui mostrando mais do que simplesmente olha, existe o problema eu quis mostrar pra vocês também aonde está o problema e por que ele é gerado por que eles não... ah, uma última dúvida por que eles não usam sistema de mola então se teoricamente ele é mais seguro? porque o sistema que utiliza uma câmara de expansão ou seja, aquele que tem uma micro explosão lá dentro ele é muito mais preciso o de mola às vezes falha o da que utiliza essa câmara de expansão dificilmente falha claro, pode gerar faíscas mas também é muito raro de acontecer bom, meus amigos, se tiver mais alguma dúvida ou alguma pergunta por favor, deixe aqui embaixo nos comentários na medida do possível eu vou trazer pra vocês um próximo episódio valeu, galera! mas Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? então não esquece de dar teu like compartilhar ele mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas coisas que a gente está gravando coisas que não costumam vir aqui pro YouTube tem a sessão de membros aonde também tem assuntos específicos conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook esperamos vocês lá! Tchê! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.